Rasga papai, mas opressa mundial Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Sobe com o meu rio Rd7 C10, fugindo o cavaco Meu patrão Sam e o Swing, tamo junto e misturado Alô Sanko é C10, Jeff em C10, Thiago em C10 Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Pra seu papai Ainda solta o tempo que eu bebi Paredão Glauber, tamo junto e misturado Paredão Glauber, tamo junto e misturado Paredão Sérgio Tec Alô DP do Paredão, alô João DH, tamo junto e misturado E abre a mala e solta o som e vamo dançar com a Robini E o velho chegou, papai Paz de Zé Binho do Piseiro Chama na bota, tchau Tive voada com as bandida dentro do carro importado E que bagulho doida, ela sentando pra caralho E cenas sensuais, coisas provocantes Ela no meu ouvido, me pedindo a todo instante Ela no meu ouvido, me pedindo assim, ó Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Só papo, só papo E tá, poupa Só papo, só papo Foi dentro do carro Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Só papo, só papo Paredão Sérgio Tec Mano, o Paraíba no oficial Chora o meu patrão Alô, fugindo o cavaco de FMX, tamo junto Que revoada com as bandida dentro do carro importado E que bagulho doida, ela sentando pra caralho Cenas sensuais, coisas provocantes Ela no meu ouvido, me pedindo a todo instante Ela no meu ouvido, me pedindo assim, ó Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho É só te derramar, mas vou tomar dose agora, viu Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Alô, meu patrão, Vitório da Corte Vídeo Minuto da Música na Casa do Piseiro Alô, raio do safado, tamo junto, meu patrão Tchau Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuta um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba Mas hoje eu tô pesadão, carregando vários pentos Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente E os manos tá tipo bombeas vendas bubu E vai taca, vai taca, vai taca Alô, alô Alô, alô Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuta um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba E hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bombe, às vezes a bunda um granado Vai taca, vai taca, vai taca Vai tacando, vai beber Subi Subi Trazga João DH, DP do Taredão, é o nome dele Rd7 C2 Fugiu no cavaco, é só estilo derramando Tento da Revoco Tchou Presão mundial Alô André Teclas Nome dela é Galando Piseiro Tamo junto, meu patrão Arnaldinho E outra Maulizão Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada De vestido curtinho e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada De vestido curtinho e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada E tá a culpa E da saudade do tempo que eu bebia papai Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prata Toca nas cobaias, beats jogando na cara Na mirada, festa e dá pra mano, a gente macha Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Toca nas cobaias, beats jogando na cara Na mirada, festa e dá pra mano, a gente macha Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado Você se faz de santa, dentro da Evoque Prata Isso é o Bill do Piseiro, a pegada mais segura do Brasil É só enxer e derramar Mais um pressão aí, papai Sucesso, Bill do Piseiro André Marrão Tchau É só a China derramou, papai Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou apaixonado, arriado Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou a surdada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e cê anda na sua vida Eu sou a surdada que faltava na sua vida Eu sou a surdada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e cê anda na sua pica Que te bate, que te xinga e cê anda na sua pica Ai, Deus que ziva Saudade do tempo que eu bebia Show, bola, bota, show É só enchendo e derramando Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Mas o problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou a saudade que voltava na sua vida Eu sou a saudade que voltava na sua vida Que te bate, que te xinga e cê anda na sua pica Que te bate, que te xinga e cê anda na sua pica Eu sou a surpresa que faltava na sua vida Eu sou a surpresa que faltava na sua vida Que te bate, que te estiga e senta na sua vida Que te bate, que te estiga e senta na sua vida Então abraço mundial Hoje você na minha casa conversa é outra Vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Tu me pega confusão, eu peço no meu bote Gostou de eleição, toda a vontade é pó Eu faço o gol de pino, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais ruim Quando eu te encontrar, sequência de lágrimas Seu corpo suado e você fosse mais ruim Quando eu te encontrar, sequência de lágrimas Hoje você na minha casa conversa é outra Eu vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Tu me pega confusão, eu peço no meu bote Gostou de eleição, toda a vontade é pó Eu faço o gol de pino, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você fosse mais ruim Quando eu te encontrar, sequência de lágrimas Seu corpo suado e você fosse mais ruim Quando eu te encontrar, sequência de lágrimas E abra uma lição do som, papai Deixa eu dar dois quilos Mais uma pressão aí, ó E abra uma lição do som e vou dançar forró, menino Eu vejo o gol, papai Mas isso é Biu do Pizê Chamou da bota, tchê Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Puta mexicana Que lá vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Eu saí do Brasil Encontrei uma rabada que mexeu com a minha mesa Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Pessoa mulher Pessoa mulher Pessoa mulher Eu saí do Brasil Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma rabada que mexeu com a minha mesa Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana É só enchendo e derramando papai Eu recebo essa f*** em prédio Parei de beber Ela quer luxo, quer xandom Quer o uísque do mais caro Mas não é assim, entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar até mais tarde É pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Ela quer luxo, quer xandom Quer o uísque do mais caro Mas não é assim, entra aqui no carro Que hoje eu vou te macetar até mais tarde É pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Pau, pau e dê reais do mototaxi Pau, água e dê reais do mototaxi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.